Você sofreu, eu vou, eu vou Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Fazer você sofrer Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Fazer você sofrer, eu vou, eu vou Não se pera o que deu pé Carrega esse amarelo também 20 de 50 poças, mas de 20 tirada A sua vida será ergonômica Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Fazer você sofrer Eu vou, eu vou, eu vou Fazer você sofrer, eu vou, eu vou Eu vou, eu vou, eu vou Fazer você sofrer Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou fazer você sofrer Eu vou, eu vou